Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o Giuseppe César e Gatto, membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO. Obrigada pela presença, Giuseppe. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre a ação de órgãos e tecidos. Vamos conversar sobre transplante de órgãos no Brasil. Não saia daí. O Conexão Ciência está no ar. O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes. Mas para que esse crescimento continue pelos próximos anos, é preciso investir cada vez mais em ações que tornem um sistema mais viável. Por se tratar de processo trabalhoso e delicado, é importante o envolvimento de toda a sociedade. Giuseppe, então como é que funciona o processo de transplantes aqui no Brasil? Nós, como você disse, nós somos o segundo maior transplantador do mundo. Nós temos um sistema público, o maior sistema público de transplantes do mundo. E nós temos o que é o mais importante, a relação de doação e transplante. Nós temos um sistema muito seguro de doação. E isso tudo é regulado pelo Ministério da Saúde. Então nós temos um doador. E o que o Ministério da Saúde faz é alencar para quem que vai esse órgão. E é isso que faz com que o nosso sistema seja tão seguro e tão importante no mundo. Quando é que foi realizado o primeiro transplante de órgãos aqui no Brasil? Na década de 60 nós tivemos o primeiro transplante de rim. E depois isso vem com mais força na década de 70. Para quem precisa de um transplante de órgão, qual o procedimento para entrar em uma fila, por exemplo? A primeira coisa que a gente tem que diferenciar é o que é transplante de órgãos. A gente trata o transplante de órgãos como uma coisa só. Mas na verdade cada um dos órgãos tem o seu próprio jeito de fazer isso. Então o transplante de rim, o transplante de fígado, o coração. Geralmente o transplante de rim é aquele paciente que está em hemodiálise ou diálise peritonial. A própria equipe que acompanha o paciente na terapia dialítica dele encaminha para uma equipe de transplante. Na equipe de fígado o paciente é referenciado de algum hepatologista que acompanha esse paciente para que ele seja inscrito. Então cada órgão tem o seu jeito de fazer isso. E qual é o órgão mais transplantado? O nosso maior número de transplantes de órgão sólido, que a gente tem que diferenciar de tecido, né? O maior número de transplantes de órgão sólido é o rim. O tecido é córnea. A córnea é o nosso maior número de transplantes, porque é bem mais simples da gente ter acesso ao tecido para fazer o transplante. A córnea é feita com doador falecido e com menos necessidades de rigor como da doação de morte encefálica. Então qualquer um que morre, tem uma morte cardíaca, ele pode ser doador de córnea. Diferente do doador de órgão sólido, que é bem mais difícil. E qual seria o órgão mais complexo? O mais difícil de ser operado é o fígado. Mas o mais difícil de ser transplantado por conta de logística, tudo isso, coração e pulmão. Porque entre a hora que eu começo a captação até ele estar implantado e funcionando no receptor, eu tenho só quatro horas. Então a logística para eu fazer isso tudo, ela é muito restrita, né? Então se eu tiver que viajar, eu tenho que viajar no máximo por uma hora. Se eu estiver falando em voo de avião, no máximo 800 quilômetros. Então isso faz com que seja logisticamente muito trabalhoso de fazer. Agora, de operar o fígado e o intestino são os transplantes mais difíceis tecnicamente. Existe hoje a possibilidade de transplante com doador vivo? Sim, nós temos doador vivo. Doador vivo faz parte do nosso tipo de transplante, né? O transplante renal, mais ou menos 30% dos nossos transplantes renais são feitos com doador vivo. Então o pai pode doar para o filho, mãe, desde que a gente tenha um parentesco até quarto grau, que significa pai, mãe, avô, tio, tia, primo de primeiro grau, sobrinho, neto. Esses podem ser doadores. Ou o que a gente chama de cônjuge, né? O nosso vivo não aparentado, mas que é o cônjuge que pode doar. E os que não são aparentados, que é esse só com autorização judicial. Você mencionou a morte encefálica, esse seria o tipo de morte que serve para um transplante de órgão? Isso. Nós temos dois tipos de morte, né? A morte cardíaca, que é aquela que todo mundo conhece aqui, o coração para de funcionar. E a morte encefálica, que é quando o cérebro para de funcionar. Mas todos os outros órgãos estão funcionando. Dependendo de aparelho, mas estão funcionando. No Brasil, a gente tem como regulamentação que nós só fazemos transplante com doador em morte encefálica. Mas fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, é possível fazer doação, transplante com doadores de coração parado. Que é quando o coração não funciona mais. Claro que quando eu faço isso, eu tenho restrição de órgãos. Provavelmente a causa da morte, no caso de um doador de coração parado, a causa é cardíaca. Então eu não posso usar esse coração. Já no doador de morte encefálica, os corações, de acordo com a idade, com comorbidades, doenças que o doador tenha, ele pode ser usado ou não. E por que que no Brasil não é possível realizar transplante no caso de coração parado? A necessidade de estrutura para se fazer uma doação com coração parado, ela é muito maior. Porque eu dependo desde o primeiro atendimento do paciente lá no domicílio ou na rua, quando ele tem uma parada cardíaca, e toda a estrutura para que eu faça a captação desse órgão dentro de um hospital. Então a logística disso, a estrutura nossa para isso, nós ainda não temos maturidade para fazer. Não pelo menos no país inteiro. Então isso teria que ser uma coisa divulgada, difundida por todo o país. Então por enquanto nós não fazemos. E hoje qual é a região onde são realizados o maior número de transplantes? O número de transplantes, a quantidade, o que a gente faz, a variedade de transplantes que fazem, são relacionados diretamente com a qualidade, com a quantidade de acesso à saúde que as pessoas têm. Então, sem dúvida, isso está mais centralizado aonde a gente tem um maior desenvolvimento econômico. Não é que é principalmente no sul-sudeste, mas a gente tem o Distrito Federal que faz quase todas as modalidades de transplante. O Nordeste tem o Ceará e Pernambuco que estão muito desenvolvidos. E outras áreas no Norte que estão começando a criar essa maturidade em transplante. E qual é a situação das filas de espera hoje? Você disse que depende do caso, mas hoje qual é a situação geral? O que a gente tem é mais receptor do que doador. Isso é o que nós temos. Então o que nós precisamos fazer é aumentar o número de doadores. Os espanhóis têm uma máxima para isso, que é sim doantes, não é transplante. Então, sem doador eu não tenho transplante. Não adianta eu só pensar em fazer transplante se eu não pensar em como aumentar o meu número de doadores de órgão. É aqui que vai estar a solução para diminuir as nossas filas. São filas muito grandes, realmente, com um tempo de espera muito variável dentro do país, mas que eu só vou conseguir resolver quando eu tiver o maior número de doadores. E hoje o que é preciso para ser doador? Expressar a vontade. Como assim? A família tem que falar que quer ser doadora. Não existe a doação presumida, que na lei de 97 nós tivemos isso no país, que era quando eu tinha que me manifestar contrário à doação. Se eu não falasse que eu não era doador, eu era doador. Então, na década de 90, final da década de 90, 97, 98, toda a legislação fazia que quando eu quisesse tirar uma identidade, carteira de motorista, qualquer coisa tinha que falar, eu sou um não doador. Isso fez com que complicasse um pouco a doação, porque no fim as pessoas confiavam um pouco nisso. Então, hoje o que a gente tem é conversar com a família, porque de maneira geral a vontade do falecido é seguida. Então, eu vou perguntar para a família, ele queria ser doador de órgãos? Queria. Então, eu já vou ter uma doação. Uma das campanhas do Ministério, que eu acho mais interessante, ela fala assim, seja um doador de órgãos, fale com a sua família. A vontade é sua, mas a decisão é deles. Porque no fim, quem tem que expressar essa vontade em doar os órgãos é a família, ela que tem que falar. Não, ele era um doador de órgãos. Hoje existe também até campanhas em redes sociais, né, para a pessoa se declarar doador. Existe também essa campanha. O Facebook fez uma campanha muito grande com isso no mundo inteiro. O Brasil aderiu a isso, então você pode colocar lá na sua timeline, né, nas suas características, que você é um doador de órgãos. No iHealth, do iPhone, você também coloca lá, eu sou um doador de órgãos. Dentro das suas características, vem lá a parte de saúde, e você fala, eu sou um doador de órgãos. Isso não tem um valor legal. Mas, por outro lado, ele tem aquela função de falar assim, não, eu sou um doador e as pessoas sabem dessa minha vontade. Então, se acontecer alguma coisa, se eu tiver uma morte encefálica, as pessoas já sabem que eu quero doar. Você falou que no passado havia ainda uma falta de confiança da população no sistema público de transplantes. Quais são os principais mitos que envolvem o processo? Todos esses mitos estão relacionados diretamente com a qualidade do atendimento que a pessoa recebe, desde a porta. Então, se ela confia que tudo que foi feito para o familiar, foi feito tudo que precisava, é diferente do que tudo que eu podia, né, precisar é maior. E quando eu tenho essa confiança da população de que foi prestado todos os atendimentos, eu consigo que ela perceba que aconteceu uma fatalidade, não foi um desleixo de ninguém. E é justamente aí que está o problema. Algumas pessoas pensam que, ah, não tratou, não fez o que precisava, por que queria que ele fosse doador de órgãos? Não é assim, né? O nosso sistema de saúde é muito coerente, é muito correto. A outra coisa é se realmente está em morte encefálica. Que será que eu não estou tirando de alguém que está vivo? Não, não estamos. O nosso sistema, o nosso protocolo para isso, a nossa lei, ela é muito restritiva no que fazer. Eu preciso de dois médicos diferentes que atestem que está em morte encefálica. Além disso, eu preciso que tenha um exame que comprove isso, graficamente, que deixa de ser aquela impressão, né, não tem, ah, foi ele que achou ou não. Eu tenho lá um exame que mostra ou que não tem fluxo, não está chegando sangue no cérebro, ou que o cérebro não está funcionando. Então, isso eu comprovo a morte encefálica. Então, não tem uma falsa morte encefálica. É, existe um rigor, então, né? Existe um rigor, é bastante rigoroso isso. É muito mais difícil falar que morreu do que nasceu, né? Nasceu, todo mundo sabe que nasceu. E falar que morreu é muito difícil. Principalmente numa morte que você vê o coração batendo. Porque falar que também morreu e o coração está parado é bem mais simples. Está frio, você percebe o semblante de morte. Já no de morte encefálica, não. Está quente, o coração está batendo, está vermelhinho. Então, isso fica, essa dúvida. Então, a gente tem um sistema que é muito rigoroso nisso, né? É mais rigoroso que a maior parte dos países da Europa. Você falou também na questão da legislação. Hoje, a nossa legislação, ela facilita todo o processo de transplante ou ainda há muita burocracia? A nossa legislação, ela não é restritiva ao transplante. Ela é bastante simples para isso. Porque basta que tenha comprovação da morte encefálica, a família é abordada por uma equipe treinada para isso, para perguntar se ela é doadora ou não. Se ela é doadora, não tem burocracia daí em diante, né? Todo o sistema é ativado para que isso aconteça. Então, a nossa norma não cria burocracias ou dificuldades para a doação. Ela cria os métodos, os mecanismos para que ele seja o mais transparente, o mais correto possível. Não é que ele dificulte a doação. Giuseppe, o Brasil está preparado para realizar transplantes no que diz respeito a instalações adequadas, alocação e profissionais especializados? Sim, nós temos um programa muito seguro, muito grande no país inteiro, né? Nós somos um grande formador de transplantadores. Nós temos hospitais muito grandes disso. Existe uma iniciativa do Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação. Nós temos residências médicas de especialização em transplantes. Então, o nefrologista faz dois anos de clínica médica, dois anos de nefrologia e mais um ano de transplante renal. Um urologista que faz dois anos de cirurgia geral, três anos de urologia e mais um ano de transplante. Então, nós temos residências voltadas à formação de profissionais em transplante de órgãos. Nós temos grandes programas de treinamento em transplante. Então, as nossas equipes são muito boas, são muito preparadas de nível internacional, compatível com qualquer outro país do mundo. E ainda precisamos melhorar em algum aspecto? Nós precisamos aumentar o acesso da população a esse tipo de atendimento especializado. Então, é a nossa necessidade de interiorização desse tipo de atendimento. Basicamente, os nossos transplantes estavam em grandes capitais, no litoral. Agora que nós temos alguma coisa de interiorização do transplante. Mas, mesmo assim, muitos estados não produzem, não fazem transplante. E hoje existe a possibilidade no Brasil de ser realizado um transplante fora do sistema público? Sim. A nossa norma prevê isso. Ela não é obrigatória que o transplante seja só pelo SUS. O SUS, ele garante que todo mundo vai ter acesso a ele. Quem não tiver plano de saúde pode ser transplantado. E não existe diferença dentro do programa de alocação de órgãos. Quando eu tenho uma oferta, o sistema não sabe se ele está em uma unidade pública ou em uma unidade privada. As pessoas podem autofinanciar, né? Você pode pagar tudo pelo transplante. Ou alguns convênios que custeiam isso. Mas toda a parte de diagnóstico da morte encefálica, comprovação disso, doação de órgãos, captação. Toda essa parte, isso tudo só pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde. Isso é uma obrigação do Estado e que ele não delega isso a outras pessoas. O nosso sistema só é feito por equipes credenciados pelo Ministério da Saúde. E hospitais credenciados também pelo Ministério. Eu preciso de uma garantia do Ministério da Saúde que esse hospital está apto para isso. E que a equipe também está apta. O fato da pessoa, no caso, pagar, não significa também que isso vai alterar os critérios da fila, né? Não, isso não entra. Ela saber, o sistema, ele sabe quem é privado e quem é público. Mas ele não sabe, na hora de fazer a conta de quem que vai receber, isso não entra na conta. Ele não interpreta, isso não entra em nenhum sistema. Então, não faz diferença estar em uma unidade pública ou em uma unidade privada para o acesso ao órgão. Que quem vai distribuir o órgão é o Ministério da Saúde. O sistema privado, ele não entra nisso. Ele vai ter acesso, talvez, a facilidades maiores para realizar os exames. Porque aí ele tem a facilidade do sistema privado. Mas isso não modifica a lista. E no Brasil é possível comercializar órgãos? Não, é proibido a comercialização de órgãos. Nós temos isso bem expresso. Nós somos signatários de um tratado, que é um tratado de Istambul, que fala sobre comércio de órgãos. E é proibido, no Brasil, qualquer tipo de comercialização. Inclusive, entre vivos, né? Ou eu quero doar para ele, mas eu vou ganhar alguma coisa para isso. Isso é proibido. Então, o Ministério Público participa do processo de doação intervivos. Ele certifica isso também. E as equipes, elas fiscalizam esse tipo de coisa. Inclusive, é uma autentificação criminal fazer comercialização de órgãos. E que princípios éticos estão envolvidos no processo de doação e transplante de órgãos e tecidos no Brasil? Na verdade, um monte de coisas. A gente tem um primum non-notere, que é primeiro não causar o mal. Eu não posso causar o mal a ninguém antes. Eu não posso comercializar parte de órgão, parte de corpo. Isso é proibido pela nossa legislação. E nós consideramos isso, na nossa sociedade, como um princípio que não pode ser quebrado. Nós não temos negociação de parte. Você não vende sangue. Você não vende nada do seu corpo. Então, isso é proibido pelo nosso sistema. Outros países entendem que isso é legal. Não que isso não seja uma discussão internacional muito grande. A maior parte do mundo é signatária de tratados que proíbem esse tipo de comercialização. E o que falta ainda para que as pessoas se conscientizem mais da importância humanitária da doação de órgão? Conversa. Isso que faz a modificação. Grandes campanhas têm um efeito muito curto e custam muito dinheiro. Então, a gente entende que isso não é o melhor jeito. O melhor jeito é grandes conversas como essa que atingem várias pessoas, debates na escola, na igreja, e nos pontos onde são formadores de opinião dentro da sociedade. A sociedade, ela precisa discutir esse tipo de coisa. E não é com ordem, não é com, ah, você tem que fazer isso. Não, é conversar e a sociedade precisa principalmente entender a lisura do processo. De que tudo é feito da maneira mais transparente possível e que não existe nenhum tipo de desvio do sistema. O fato de o Brasil também ser o segundo lugar no mundo em número de transplantes, isso de alguma forma também gera muito conhecimento. Como é que é? Hoje o Brasil, a gente pode dizer que ele é referência nessa questão de geração de conhecimento, na parte de ciência e tecnologia também nessa área? A gente gera muito conhecimento. O transplante renal, por exemplo, o Hospital do Rio e Hipertensão da Fundação Oswaldo Ramos, que é ligado à Universidade Federal do Estado de São Paulo, tem como seu diretor o Dr. Medina. Eles fazem parte de quase todos os grandes estudos mundiais em imunossupressão, em transplante, porque eles são os que mais transplantam no mundo. Eles têm mil transplantes por ano. Então, eles têm número suficiente para você estudar qualquer coisa. Então, o Brasil gera muito conhecimento em tecnologia do transplante. O pessoal do fígado da Universidade de São Paulo, o pessoal do rim, todos eles geram muito conhecimento, porque basicamente o transplante está ligado a grandes universidades. Temos outros serviços que não são ligados à universidade, mas as grandes universidades têm grandes programas de transplante. Então, isso acaba gerando muito conhecimento, desde a ciência básica, entendimento de processos moleculares, de como que funciona a rejeição, como que funciona a reconstrução dos órgãos, como que volta a regeneração, terapia celular, terapia genética, engenharia genética, para a construção de novos órgãos. E a parte de ponta, a parte lá no final, de pesquisas clínicas, esquemas de imunossupressão, terapia de cirurgias, mortalidades. Então, a gente gera muito conhecimento nisso no mundo. E tem aumentado a demanda na área profissional, por esse tipo de formação, nessa especialização, nessa área de transplantes? Sim, com o aumento dos transplantes, o aumento da complexidade disso, isso acaba gerando mais interesse pela comunidade científica. Mais gente quer fazer isso. Nós temos programas de residência aqui em Brasília, nós temos programas de residência no hospital universitário, de nefrologia, transplante, urologia, transplante, hospital de base, comissão. Então, nós começamos a ter mais hospitais, formando mais gente interessada em transplante. Então, tem aumentado a procura por isso, tanto na área médica, quanto em enfermagem, farmacêuticos, a área de base também. Nós temos o caso também do transplante de medula óssea, que vem sendo bastante divulgado nos últimos tempos. Existe alguma diferença também em relação aos outros tipos de transplante de outros órgãos? Qual é a especificidade da medula óssea? A medula óssea é bastante diferente. Apesar de a gente chamar de um transplante, toda vez que a gente fala de transplante, você imagina alguém cortando, operando, fazendo alguma coisa. A medula óssea, se você for ver, o transplante de medula óssea é uma infusão de uma bolsa de sangue. Parece uma transfusão. É muito parecido com isso. Só que ela é muito complexa de ser feita, né? O risco imunológico, todas as complicações, toda a dificuldade em fazer o transplante, são bem maiores do que os transplantes de órgão sólido. Porque a primeira coisa que você faz é acabar com toda a imunidade do receptor. Eu tenho que acabar com toda aquela medula para colocar uma medula nova de uma outra pessoa. Então, fazer isso é bastante complicado. O risco de infecção, tudo isso. Nós temos um banco que é o nosso registro de doadores de medula óssea, que é o Redome. O Redome é um dos maiores bancos de registro do mundo. E você não tem guardado nele a amostra de medula de todo mundo. Você tem uma amostra de sangue que é colhida, faz uma tipagem genética e isso fica num banco de dados. Quando eu tenho um receptor, eu vou lá, consulto no Redome, quem tem o tipo de medula desse meu receptor. Então, dentro desse banco eu encontro um receptor, um doador para este receptor. A probabilidade de encontrar é um em 600 mil. Então, por isso que a gente precisa de um banco muito grande. Nós temos mais ou menos 3 milhões de doadores. Então, eu tenho 5 chances teóricas de encontrar um doador dentro daquele banco. Por isso que é importante colaboração internacional. Porque eu converso com os outros bancos do mundo inteiro e eu procuro em algum outro lugar do mundo um doador para ele. E nós também temos o banco de sangue de cordão umbilical público. Então, quando tem o nascimento, nós vamos lá e coletamos o sangue que fica armazenado. Aí sim eu tenho o armazenamento do sangue. Ele fica guardado dentro de um cassete, dentro de um freezer de nitrogênio líquido. E eu fico com a tipagem genética. Quando eu vou procurar um doador, eu procuro inclusive naquelas bolsas. Porque aí o que eu tenho, eu não preciso chamar ninguém, né? Eu vou num estoque e pego aquela bolsa e faço o transplante. E como é possível no caso da medula óssea, por exemplo, você cadastrar para ser um doador? Geralmente é associado com a doação de sangue. Na hora que doa sangue, pergunta se quer ser doador ou não. Às vezes nós temos algumas campanhas, campanhas locais, para a procura de possíveis doadores, né? É uma doação voluntária, você chega geralmente nos hemocentros e fala, olha, eu quero ser doador de medula. E aí vai lá, colhe um tubinho de sangue, igual daqueles de exame convencional. E dali a gente faz a tipagem genética e esse dado é colocado dentro do banco de dados, que é o Redondo. Além da importância de se divulgar o tema, como você disse, na mídia, quais outras campanhas que podem ser realizadas e que estão sendo realizadas nesse sentido? O Ministério da Saúde todo ano faz uma campanha, no dia 27 de setembro, ou próximo disso. Dia 27 de setembro é considerado o dia do doador de órgãos, que é o dia de São Cosme e São Damião. E Cosme e Damião eram médicos e um dos milagres atribuídos a eles foi um transplante de perna. Então, por isso, eles são considerados os padroeiros do transplante. Então, no dia 27 de setembro, o Ministério da Saúde faz um programa muito grande de divulgação, com matérias na mídia, com campanhas mesmo, que ficam aparecendo na TV com frequência. E o que mais modifica realmente são pequenas iniciativas de discussão ampla. Então, em escola, igreja, todas essas organizações sociais que podem, que levam gente para discutir, porque é onde estão os formadores de opinião. E é ali que você consegue conversas próximas, que você pode tirar a dúvida da pessoa, porque o negócio dela é, ah, mas será que isso é real, eu não tenho problema, não vai... É nessa hora que você consegue tirar as dúvidas e isso, sim, faz a modificação do número de doações. Sem contar as iniciativas de treinamento da equipe que vai conversar com a família. Porque não é simplesmente chegar lá e é, ah, eu quero que você doe órgão. Não é assim, né? Primeiro, eu preciso acolher a família. O meu objetivo é acolher essa família, fazer com que ela seja confortada num momento muito difícil. Imagina que o filho dela acabou de morrer atropelado indo para a escola. Então, qual a cabeça de uma família para falar sobre isso? Então, a gente tem que treinar as nossas equipes para que elas conversem com a família, acolham essa família e depois disso que elas peçam a doação de órgãos. Então, são esses dois polos os mais importantes. Esse treinamento é o que, das coisas que mais modifica. Porque muitas vezes é ali que vai ter que tirar a dúvida, né? Na hora. E essa equipe tem que estar muito preparada para isso. Ok, Edislep. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho